Distribuição Sony Pictures Os Smurfs e a flauta mágica Era uma vez Não, não, não era uma vez Essa história acontece na Idade Média, só isso Bom, essa história acontece na Idade Média Naquele dia, havia um grande festejo no reino É um grande festejo no reino O torneio, o torneio está começando Vamos, nós não podemos perder isso Viva, viva Eu ganhei, eu ganhei Então, majestade, o senhor perdeu a aposta, não é? O senhor perdeu a aposta, não é? Obrigado, vossa majestade Aí vem o John Ele está me representando no próximo combate Quem aquele jovem terá de enfrentar? O John Ele vai enfrentar aquele homem O Cavaleiro Negro Aí vem ele Majestade, gostaria de apostar comigo? Eu gostaria de apostar dez coroas no Cavaleiro Negro Feito, feito Onde estou? Onde é que eu estou? Viva, o seu derrotou, John Você conseguiu Muito bem Vitória Hip, hip, hurra Vamos lá, garoto Vamos nessa Opa, opa, opa Majestade, quem é esse? Ah, sim, desculpe Mas quem é esse rapazinho engraçado? O William? Sim, ele é um rapazinho engraçado Engraçado mesmo Ele acha Acha que é músico e Oh, não E o que é pior? Ele canta Dobres lords e amáveis ladies Preparem-se para ouvir esta canção que comemora A esplêndida vitória do meu amigo O Gravo John Vocês devem acreditar na história que eu vou contar Vocês devem acreditar nesse combate do John Nesse combate do John Agora vocês devem acreditar na história que eu vou contar Que é o combate incrível do John O combate incrível do John Ninguém tem como vencer um combate justo com o John Ninguém tem como vencer um combate justo com o John Ele é um grande guerreiro e ninguém pode vencê-lo Ele é um grande guerreiro e ninguém pode vencê-lo Agora vocês devem acreditar na história que eu vou contar Agora vocês devem acreditar na história que eu vou contar Ninguém no mundo tem como vencê-lo Porque ele é um grande guerreiro Majestade? Majestade, disseram que chegou um comerciante no castelo Gostaria de vê-lo? O quê? Um comerciante? Sim, sim, espere um pouco Estou rindo Não, 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 não É com o William que quero falar Tem algumas coisas aqui nas quais ele ficará muito, 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 muito interessado Com certeza Disseram que você tem alguma coisa para vender ao William Sim, majestade É isso mesmo, majestade Para o William Está certo Vá buscá-lo Agora Sim, senhor São coisas comestíveis? São? Não, 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 não Elas dariam uma indigestão Ah, mas espere um pouco Eu vou mostrar Vocês não vão acreditar Quando eu mostrar essas maravilhas Espere um minuto Chega de falatório e vamos direto ao ponto O mais rápido possível Veja esses esplêndidos objetos E seus preços Seus preços São, deixa eu ver Seus preços são menores do que o de qualquer concorrente Vamos começar, por exemplo Com esta harpa irlandesa Com caixa de som feita em cedro Ah, mas ouça Estas cordas são tão melodiosas Mas eu vou dar outro lindo exemplo Esta trompa aqui É Suberba Oh, este é laúde Doce como um coro de anjos E este Este Eu esqueci como se chama De qualquer maneira faz muito barulho, não é? Eu tenho um É É um realeixo Um Um triângulo Uma fluta Oh, seu tolo Não percebe que tudo isso faz muito barulho? Vá embora Vá embora Suba daqui Se voltar aqui Eu te maço Se for bobo Para voltar aqui Com esta coisarada Mandarei te enforcar Uh, esta foi por pouco Um comerciante veio falar comigo Onde ele está? Bom, ele Exatamente Eu acho que ele queria cumprimentar você Pelo seu talento musical Mas estava com muita pressa E infelizmente teve que ir É isso Ele foi embora Ah, que pena Bom, pena pra ele Com certeza Eu teria entretido com minha amava música Que toquei ontem à noite, lembra? E adivinha o que a deixou tão melodiosa? Ah, eu não sei É que eu coloquei cordas novas no meu instrumento Foi isso Majestade, o que acha? Majestade, o senhor escorregou Se machucou Não, não, não Espere, vou lhe ajudar Vá embora E me deixe em paz Não quero me levantar Estou muito bem onde estou Mas, majestade O senhor não pode ficar aí Deitado no chão E por que não? É confortável Aqui no chão Pra dizer a verdade É confortabilíssimo Estou pensando até em tirar um cochilo William, vá buscar meu travesseiro real Para minha cabeça real Imediatamente, majestade Não, John Você não pedi para o William William, vá você Eu? Mas por que eu? Porque eu mandei Vá logo Vá logo Rápido, William Ele já se foi Rápido, me ajude a levantar O senhor não quer mais dormir? Não diga bobagens Ninguém normalmente dorme no chão Mais a pouco Vossa majestade Disse que queria Sim, mas isso foi antes E não agora O William estava aqui Veja só Sobre o que Eu estava deitado, John Uma flauta? Deve ter caído Da carroça Daquele comerciante Precisamos destruí-la Venha comigo A lareira está acesa Nos meus aposentos Vamos queimá-la E tem mais Esta flauta não é bem feita Você percebeu Que só tem seis orifícios? Bom, lá vai Majestade Vem aqui Venha ver Alguém ficou bem zangado Por ter sido enganado Rápido, majestade Saia daqui Venha William Há fogo nos aposentos do rei Fogo nos aposentos do rei? Majestade Estou a caminho Balde 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 Mas Isto é uma jarra de vinho? Não sobrou muito pro fogo Está melhor, majestade Sim, estou bem Majestade, o fogo foi apagado Ah, sim Muito bom Ótimo Majestade John Veja o que encontrei nas cinzas Uma flauta A flauta não Sim, é uma flauta Mas não é uma flauta como as outras Ela tem seis buraquinhos Ah, como eu gostaria de saber Quem foi o cabeça oca Que jogou essa flauta no fogo Uma flauta tão boa Desculpe, acho que estava suja William 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 Me dá essa flauta imediatamente Isso não é nada bom Tem certeza de que é a mesma flauta que joguei no fogo? Com certeza, majestade Como é que aquela flauta não queimou? Eu não sei Mas, mas por que a fumaça era verde? Eu não sei Eu também não É feitiçaria Olha, eu estou começando a acreditar nisso Está limpa Hum, ficou bonita Vou tocá-la Fantástico Mas, preciso fazer com que todo mundo no castelo escute Vagarosamente, você coloca o creme fresco e depois disso... Ah, não Ah, mas o que é isso? Ah, está o ministro Olá, senhor ministro Veja, eu encontrei uma flauta Ah, não Não Isso é sério? Ouça com atenção Vou tocar uma música para o senhor Tá Mas vai ter que ser uma bem curtinha Porque eu estou com muita pressa agora Está bem Não Não Pare Pare Viu só? Fiz o senhor dançar quando eu toquei Eu não estou entendendo Eu não estava conseguindo parar e... Isso é feitiçaria Feitiçaria, ora Feitiçaria Foi só uma música boba, não é mesmo? Tchau, senhor ministro Seria... Seria maravilhoso se... Olha só Lá está a velha Lady Cat Vamos experimentar Bom dia, Lady Cat Bom dia Eu posso fazer a senhora dançar Dançar? Eu não faria isso por nada no mundo Ah, é? Nossa É verdade Esta flota é mágica Entende o que significa? É uma flota mágica Pare Pare Olha só Ha, 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 ha! Num, num, num... Um, dois, um, dois, esquerda direita, esquerda direita... Esquerda direita, esquerda direita, esquerda direita. Lá, 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 lá. A-Lá, lá, lá, lá! Oh, oh, toque um pouco mais alto, a minha audição não é muito boa. Então eu dancei, dancei sem conseguir parar. A senhora, Lady Catty, a senhora realmente dançou. Sim, majestade, dancei. John! Ei, John! Aí vem ele de novo! Ela é bem ágil para a idade dela. Majestade, John, a flauta é mágica. As pessoas começam a dançar sempre que eu... Escuta aqui, William, suas brincadeiras já foram longe demais. Não acredita em mim, não é? Tudo bem, vou mostrar. Para, William, para! Acredita em mim agora? Admita que ela é realmente fantástica. Dá para ver como eu vou me divertir. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Alto! Guardas, prendam este homem. Me prender? Por quê? O que ele fez? Majestade, este homem perturbou a paz e ridicularizou o exército com essa demoníaca flauta. Merece ser jogado na masmorra! É mesmo? Então venha me pegar. John, majestade, tampem os ouvidos. O que a flauta fez? O que aconteceu com eles? Estão mortos? Não, não se assuste, majestade. Eles só desmaiaram. Ficaram exaustos. Exaustos? Mas eu só toquei umas notas. É, mas com uma flauta mágica. Se entendi corretamente, ao ouvirmos essa flauta por muito tempo, dormimos? Ah, é isso mesmo. É fantástico. Não. Esse instrumento é uma terrível ameaça. Ele tem que ser destruído. William? William? Me entregue essa flauta imediatamente. Ah, mas isso não é problema, porque eu tenho muitos outros instrumentos musicais. Ouçam que melodia maravilhosa esses instrumentos emitem. Ouça só, elas são tão apaziguadoras, são tão lindos. E os preços, os preços são, os preços são os menores do que o de qualquer concorrente. Veja esta corneta aqui. Ela tem um som suave que agrada aos ouvidos. Sim, mas você não tem algo menor? Sim, sim, é claro. A flauta. Aqui, eu tenho tudo aqui. A flauta está aqui. Onde está a flauta? Ah, 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 não. Que terrível, eu a perdi. Ela era uma beleza. Tinha apenas um defeitinho. Ela só tinha seis orifícios. Mas eu tenho um lindo tambor aqui. Está a lajadeiro. Sim, sim, estou indo. Está dizendo que tinha uma flauta com seis orifícios? Sim, sim, eu a perdi. Onde foi que eu estive esta manhã? Onde fui? Ah, no castelo do rei. No castelo do rei? Sim, sim, eu tenho certeza disso. Ah, mas eu também tenho uma linda corneta e um lindo e grande tambor também. Está lajadeiro. Mande selar o meu cavalo. Está muito bom. Está. Está muito bom. Está uma delícia. Está realmente tudo bom. Estou adorando tudo. Tudo bom. Está muito bom. Ah, poxa, eu adoro essa canção. Vou cantar com eles. Vou cantar com eles. Eu amo William. Sou eu. Meu nome é Oil Creep, Matthew Oil Creep. E eu tenho muito interesse por tudo. Soube que o senhor toca muitos instrumentos. É maravilhoso. Ah, sim. Eu tenho uma coleção completa. Gostaria de ver? Gostaria muito. Quem é aquele homem que está saindo com o William? Um viajante. Ele perguntou se poderia passar a noite aqui. Olha, eu não estou gostando nada do jeito dele. Também tem umas castanholas e... Ah, William. O que eu gosto mesmo é de flauta. Flauta? Ah, eu tenho uma. Mas não é uma flauta como as outras. Ela só tem seis buraquinhos. Mesmo? E quando eu toco, todo mundo começa a dançar. Não. Sim, sim. Venha ver. Está no meu quarto. O que o papai Smurf disse? Que devíamos esmarfar no quarto do William. Aqui. Estou vendo. Ah, o William está voltando. Que azar. Vamos esmarfar para fora daqui. Você vai ver como ela é incrível. Chegamos. Entre. Você vai ver. Hehehe, aqui está. E o senhor diz que... Todo mundo dança quando ouve esta flauta. Essa não. É verdade. Veja só isso. Pare. Pare. E então, acredita em mim agora? Ela é incrível. Por acaso o senhor me deixaria tocar um pouquinho? É que... Tudo bem. Mas tem que prometer que vai parar assim que eu pedir. Está prometido. Tchau. 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 Ah, não! Quando o William vai parar com este barulho? Amo o William. Agradeceria-se. Mas o que aconteceu? Espere que eu vou desamarrar você. Ai, meu Deus! Adip! Canalha! Miserável! Sem vergonha! Ladrão! Nojento! Safado! Onde você se escondeu? Ladrão! Imundo! Eu vou te cortar em pedacinhos! Você me fez dançar? Pois eu também vou fazer você dançar! Eu vou arrancar sua pele! Sem vergonha, safado! Você vai ver! Você não me... Majestade, alguém roubou minha flauta! Oh, é mesmo? William, o que está acontecendo? Aquele... Aquele tal de oily creep roubou minha flauta! Oh, isso é muito sério! Ele roubou porque é uma flauta mágica! E ele vai fazer com que a ouçam pelo mundo! Pensando bem, isso é crime! E com certeza vai usar a flauta pra roubar as pessoas! Oh, minha nossa! Mas isso é muito sério! Nós temos que encontrar esse oily creep! O que estou esperando? O que está acontecendo? É muito sério! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O bom estado que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso é o еслиELLE! O eu disse!" Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Onde estão todos eles, esses Smurfs? Ei! Cadê vocês? Ei, cuidado onde Smurfam os seus Smurfs! Vocês me ouviram? O que foi isso? Quem falou? William, olha aquilo ali! Ora, é o Joe e o William! O que estão Smurfando aqui? Vamos Smurfar! O papai Smurf terá prazer em Smurfar vocês! Smurfem! Smurfem comigo! Vou Smurfar vocês até a vila! O que ele disse, afinal? Acho que ele disse pra nós os seguirmos. Todos os Smurfs vão me Smurfar por eu Smurfar vocês! Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, eu me esqueci. Será que vocês não querem um copo de suco de framboesa? Ah, sim, claro! Por favor, entrem! Fiquem à vontade, sintam-se em casa! Desculpe, não dá, não é? Um momentinho. Aqui está a saúde. Saúde. Bom, papai Smurf, o que nós viemos pedir ao senhor é que... Ah, voltaram! Papai Smurf, Ollie Creepy continua roubando e smurfando. Nós continuamos smurfando, mas não conseguimos smurfar a flauta. Continue smurfando e não o smurfing de vista. Bom, o que é que você estava dizendo? Nós viemos perguntar ao senhor se... É possível quebrar o encanto da flauta de seis buraquinhos? Ai, não. Nós podemos fazer outra flauta para que vocês possam combater Ollie Creepy em igualdade de condições. Ah, sim, é claro. Essa é uma ótima ideia. Atenção, smurfes. Nós vamos smurfar outra flauta. E depois vamos smurfar uma festa. Atenção, smurfes. Atenção, smurfes. Vamos trabalhar. Esperem. Smurfem lá em cima. Atenção, smurfes. Atenção, smurfes. Deixa comigo, será muito mais rápido. 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 O que aconteceu agora? William, olha, a árvore foi cortada. Eles trabalharam a noite toda. Tá, e agora? Agora vamos esmafar uma festa. Não, ainda não. É com o centro da árvore que esmaçamos a flauta. Oh, o centro? Ao trabalho. Vamos. Tudo bem, posso ajudar agora? Ah, então tá. William, como é que você está esmafando? Tô esmafando. Estou esmafando! John, eu já sei, eu entendi. A língua dos Smurfs. É fácil. Tudo o que tem que fazer é substituir as palavras por Smurf ou Smurfar. Certeza? Mas é claro. Olha só. Agora eu vou pedir para eles um copo de água. A little Smurf, I would like to Smurf. A smurfing Smurfs, he would like to Smurf. A smurf? A smurf? A smurf? A smurf? A smurfing, it is a smurf. That's it, a smurf. I must have a smurf. A smurf? A smurf? A smurf. Me, I don't like to Smurf. This is it, your smurf. What do you mean, my smurf? This is it, the smurf you asked us for. That's not my smurf. Yes, a smurf, a smurf, but you smurf when you want a smurf. No, listen to me, I wish to smurf, a smurf, a smurf, that's all I want. Do a smurf? A smurf. A smurfs? Me, I don't like smurfing. We went for some trouble, we managed to smurf, a smurf of Smurfs that you asked us to Smurf. Me, I never asked that thing of me, bub, a smurf, a smurf, and it all like that. Look, 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 I'm smurfing here, a smurf of Smurfs. No. But yeah, don't listen to them, I thought the smurf was a smurf. Look, a smurf of Smurfs. It is just a smurf I want, a smurf, a smurf, that I can smurf. A smurf? Two smurfs? Three smurfs? Me, I don't like three smurfs. Is it a smurf you really want? A smurf? A smurf, or again, a smurf? But no, I want to smurf. Me, I really like people who are just so open, because it makes up their minds. At least let's agree, if you want to smurf. So why didn't you ask for a smurf? But that's what I did. Well, you made a smurf to smurf, you got a smurf, because a smurf is smurfed, smurfed. Oh. Well, you smurf, you must be quite right. Smurfing smurfs, that's not polite. Hi, Smurf. Now, Smurfs. Hey, Smurfs. Me, I don't like all the smurfing. When you're speaking smurf, all the verbs must agree. So you must tend to speak, let's announce last with a seat. So please listen to me, it's a simple geek. You must smurf every word, or you'll sound quite absurd. Oh, how often I've heard someone smurf the wrong verb. Oh, a smurf's are quite good, but then really we should. Oh, we just never would make ourselves understood. Me, I don't like smurfing, my smurf. What's this, Smurf? I really can't tell you. But he smurfed us all. Aren't you feeling well? Here you are. A smurf, or a smurf? No, my smurf! Here you are. A flauta ficou pronta. E agora? Agora? Será que podemos smurfar uma festinha? É, sim. Eu não posso negar esse prazer a eles. Trabalharam tanto, afinal, não é? Isso é verdade. Sim, mas que seja rápida. 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 Hora de acordar. Hora de acordar! Hora de acordar! O que nós estamos fazendo aqui? Ah, eu não acredito. Ah, mas por que o senhor nos trouxe de volta? Foi cedo demais. Ah, foi? Fiquei preocupado. Já se passaram três dias. Tudo estava indo tão bem. Ah, os Smurfs estavam nos entregando outra flauta. Rápido, faça-nos dormir de novo. Bom, tudo bem. Sentem-se de novo. Olhem bem nos meus olhos. Bem nos meus olhos. Não está adiantando. Não consigo fazer isso. Estou extremamente cansado. Ah, não vem com essa não. É importantíssimo. Temos que voltar até os Smurfs. Pelo menos tente me mandar de volta. Não, não. Mande a mim. Vamos. Tudo bem. Olhe para mim. Bem nos meus olhos. Bem nos meus olhos. Bem nos meus olhos. Ai, que ótimo. Você o fez dormir. Oliver! Quem vai saber o que o Wily Creep estará fazendo agora? 5.432. 5.433. Oh, lá está o castelo daquele emprestável. 5.435. 5.436. 5.437. Escute, eu quero que aumente os impostos de novo. Oh. Mas, Lorde Mufred, não é possível. Não, 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 não. O senhor levará o castelo à ruína. O rei pode saber e... Não me importa. Só preciso de mais dinheiro. Dinheiro? Aqui tem um pouco. Deixe-nos a sós. Escute. Eu não disse que não queria mais ver sua cara por aqui. É. Então eu acho que vou contar para o seu povo sobre todos os roubos que fizemos juntos. Calado. Me acompanhe. E? Eu vim fazer uma proposta. Eu quero formar um exército. Para conquistar o país. E governar todo o reino. Mas para isso precisaria de muito dinheiro. Eu tenho dinheiro. Muito. Muito dinheiro mesmo. Ei. Tragam meus baús. Bom... Você quer comandar o meu exército? Combinado. Mas nós precisamos de homens. Não temos o suficiente. Conheço uma ilha onde você encontra homens que fazem qualquer coisa por um punhado de moedas de ouro. Ah, é? Onde fica? Veja aqui. A fronteira de Tromanach fica... Aqui. Sei onde fica. E a minha ilha fica... Aqui. Ah, sim. Entendi. E além disso, pretendo seguir para Tromanach imediatamente. Há um barco esperando por mim. Volto daqui a dez dias e então... Você viu? Não. Não consegui. Rápido. Vamos contar para o papai Smurf. Então? E então? Está tudo bem. Ele está dormindo. Não, John, William, venham rápido. Tem, tem, tem umas coisas, umas coisas lá fora. Umas coisas muito esquisitas. Olha quem está aqui. Puxa, são os Smurfs. Ah, aí são vocês. Como desapareceram, nós decidimos trazer a flauta para vocês. Agora poderão esmurfar aquele desagradável Smurf chamado Oily Creep. Que ótimo. E ela funciona? Sim, funciona maravilhosamente bem. Papai Smurf, lá está o Smurf com os Smurfs. O que aconteceu? O Oily Creep vai esmurfar aquela ilha para esmurfar alguns Smurfs. O que ele disse? Ora, é muito simples. Está dizendo que Oily Creep está indo para Tromanac para se aquecer nas piscinas de lá. Não. Não. Oily Creep está zarpando para Tromanac para recrutar alguns mercenários. Tromanac? Talvez consigamos pegá-lo. Vem cá, William. Vamos, Smurfs! Não, não, não. Não vão todos lá. Vou escolher alguns dos voluntários. Você, você e você. E agora? O que vamos fazer enquanto esperamos? Vamos fazer uma festa! Vamos fazer uma festa! Muito bem, a última arca já está a bordo. Agora já podemos zarpar. Olha lá a carroça dele! Mas onde será que ele está? Oi! Você viu o homem que estava com essa carroça? Um gorducho, de cara feia. Você disse um homem gordo? Ah, com cara de mal. Sim. Ah, e ele veio com aquela carroça? É, isso. Mas que coisa, sabe ou não onde ele está? Ah, com certeza! Ele está naquele barco ali. Ah, não. E eles não disseram a ninguém para onde iam. Lá estão eles. O que aconteceu? Está tudo acabado. O Ely Kripp foi embora e ninguém sabe nem para onde ele foi. Sim, alguém sabe. Ele tem um cúmplice, o malvado Lorde Manfred. É, sim. Estivemos lá esmorfando o que ele estava fazendo. Ele mostrou no mapa. Mas não conseguimos ver nada. Porque ele estava com o Smurf de costas enquanto a gente estava esmorfando. O que eles disseram? Nora, está mais do que claro. Disseram que... Ah, tudo bem. Você me explica depois. Onde fica o castelo do Lorde Manfred? Ely Smurf? Alguns quilômetros daqui. Eu tenho um plano. Preciso de tinta, uma pena e um pergaminho. E você, William, vá procurar o pescador e peça que ele se prepare para zarpar. E aí, William, vá procurar o pescador e peça que ele se prepare para o pescador e peça que ele se prepare para o pescador e peça que ele se prepare para o pescador. Venha se encontrar comigo o mais rápido possível e você sabe onde. O pescador estará esperando você no cais. Mostre o caminho para ele e explico tudo depois. Assinado, Matthew Oily Crepe. Mande selar meu cavalo. Rápido. Ah, ele está chegando. Sou o Lorde Manfred. O barco está pronto? Ah, sim, senhor. Suba a bordo. Vire para o leste. Eu digo depois para onde tem que ir. Ah, eu estou enjoado. Será que eu vou morrer? Vai, 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 sim. Como assim, vai, vai? Tá bom, então não vai. Melhorou. Ah, eu estou enjoado. Tá, tudo bem? Sim, tudo bem. É só que o Lorde Manfred é um pouco pesado. Se ele soubesse que foi você que mandou a mensagem... Ah, eu estou enjoado. Ora, seja valente. Isso vai esmarfar? É claro, logo vai passar. Eu esmarpei para ele não comer maionese com morangos, nem chantilly com cebola e muito menos abacate com... Cuidado! Ah, eu estou enjoado. Não, não sente aí. É muito perigoso. Vá para o outro lado. Levanta daí. Vai para o outro lado. Ah, eu estou enjoado. Espere aqui. Eu volto antes do anoitecer. Rápido, William. Não podemos perdê-lo de vista. Boa sorte! Vamos, Bárbara! E então receberá mais um bom montante quando vocês chegarem ao carro. No castelo. Oh, certo. Oi, Likwip. Lorde Manfred! Mas o que está fazendo aqui? Para onde será que ele foi, hein? Mas eu não escrevi isto. Então quem foi? O Homem do Parco. Deve saber alguma coisa sobre isto. O Homem do Parco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Homem do Parco. O que é isso? 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 Agora podemos devolver todo esse ouro roubado pelo Wily Creek. E ainda vamos ficar com duas flautas com seis buraquinhos, uma pra você e uma pra mim. Vai ser muito divertido. Não, William. Essas flautas são muito perigosas. No castelo, nós vamos devolvê-las aos Smurfs, tá bom? Oh, tá bom. Ele concordou. No fundo, até que ele é um bom garoto. É o John! O que? O que é? O que é? O que é? Mais alto! O que é isso? Minha audição é muito fraca. Vocês sabem? Papai Smurf! Papai Smurf! Papai Smurf! Tudo Smurf? Sim, 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 sim. Tudo Smurf. Cadê o William? Onde está? William? É verdade. Onde será que ele foi parar? Calma aí, rapaz. Eu estou quase acabando. Foi o trabalho mais rápido que eu já fiz. Bem na hora. William! William chegou! Prontinho, Papai Smurf. Nós estamos devolvendo as duas flautas. Aqui está uma. E aqui está outra. Fizeram a coisa certa. Essa flota só trouxe problemas pra vocês. Uhum. É isso aí. Pois é. Foi exatamente o que eu disse pro John. O quê? Chegou a hora de voltarmos para a Vila Encantada dos Smurfs. Talvez voltemos a nos encontrar um dia. Quem sabe? Tchauzinho! Tchau! Tchau! Até breve! Até sempre! Tchau! Tchau! Boa viagem pra vocês! Não pode ser! Eu me enganei! Devolvi a flauta mágica pra ele! Não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não!